Muito bem, pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Gustavo Gaia, trazendo notícia importante, impactante para o nosso país, né? Segundo ele, a Globo já sabe quem será o próximo deputado alvo do ministro Alexandre de Moraes. Já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dá essa força aí pra gente. Não esqueça de deixar também o seu comentário ao final do vídeo, o que vocês acharam, né? E o que vocês estão achando aí da PTzada fazer vídeo de panfleto de 2022, falando que o arroz tá R$ 20, R$ 16, R$ 18. Gente, a canalice não tem tamanho. Não é pelo preço que eles estavam bravos, não é porque as coisas no governo Bolsonaro estavam caras, mas todo mundo sabe porque tava cara, né? Todo mundo viu o que aconteceu em 2020, né? Ninguém é bobo, né? Durou aí uns dois, três anos aí o negócio. Aí vem lá a propaganda só acusando o Bolsonaro. Olha, culpa do Bolsonaro. Agora, as coisas tá lá em cima, a picanha tá mais cara, né? Tudo tá mais cara. Eles fazem vídeo mostrando há um negócio de dois, três anos atrás pra dizer que na cidade deles não tá caro. É canalice. Eu encontro alguém que me conhecia da época que eu era só um empresário, um professor de inglês, vivia no anonimato, e essa pessoa me pergunta como que eu me sinto sendo um deputado federal. Como se houvesse um glamour, uma posição de autoridade, como que eu me sinto sendo uma autoridade. Eu nunca respondo o que eu realmente gostaria de responder, mas agora eu vou responder publicamente. Hoje, eu me sinto um lixo. Eu me sinto uma escória, uma porcaria, porque a Câmara dos Deputados foi reduzida a isso. Nós tivemos aí vários deputados federais que receberam busca e apreensão por um inquérito das fake news que nunca conseguiu provar nada. Daniel Silveira, que está preso. E começamos o ano de 2024 com uma busca e apreensão na casa do líder da oposição. Não só na casa, no gabinete dele, na casa do povo. E o que a gente vê de reação dos deputados federais? Muito pouca ou quase nenhuma. Temos ali em torno de 60, 70 deputados que demonstram indignação, que estão dispostos a fazer alguma coisa. Mas 60, 70 pessoas no universo de 513 não faz diferença. Quando o presidente da casa não defende as prerrogativas, o mandato de um deputado federal, ele está jogando todos os mandatos de todos os deputados federais no lixo. Eu não estou sendo exagerado, não estou sendo sensacionalista, mas o que o Alexandre de Moraes fez com o Jordi foi para editar o tom de como será esse ano. As nossas prerrogativas não são mais respeitadas. Como eu não sou, e nenhum desses 60, 70 que eu menciono sempre, nenhum deles são pessoas que estão ali para vender o voto, ou para se enriquecer, estão ali para realmente exercer o cargo, a posição de deputado federal, de defender o povo, as nossas liberdades, de frear essa sanha sanguinária da esquerda. Todos ficam desanimados. Esse grupo fica desanimado. Mas como tem uma maioria que está ali só para vender voto, só para buscar mais, galgar mais notoriedade no cenário político, para roubar, desviar dinheiro, desviar emenda, eles não se importam. Eles não se importam com o que aconteça com as prerrogativas, desde que os seus esquemas sejam mantidos intactos. Procure justamente os deputados que estão indignados com o que está acontecendo. Agora, para piorar, é ver a imprensa já sabendo de antemão quem será o próximo alvo dessa ditadura. Saiu no Globo, Lauro Jardim, depois de Daniel Siveri e Carlos Jordi, Moraes tem um novo alvo entre bolsonaristas. Eles falam escancaradamente que é uma caça à oposição. É uma caça ditatorial às pessoas que apoiam o Bolsonaro. Depois de mandar prender Daniel Siveri e ordenar, na semana passada, a busca e apreensão no gabinete do Carlos Jordi, o próximo alvo de Alexandre de Moraes já está definido. Como é que ele sabe disso? Como é que um jornalista sabe de algo que somente as pessoas mais próximas do Alexandre de Moraes poderiam saber? Ou talvez somente ele poderia saber? Será outro símbolo do bolsonarismo raiz na Câmara. Carla Zambelli, uma das possibilidades em jogo, em jogo, gente, destruir a vida de uma pessoa virou jogo agora. Esse é o afastamento do mandato de deputada, de acordo com Lauro Jardim, do jornal O Globo. Eles nem tentam esconder o nível de estado de exceção que a gente vive agora. Inclusive eles falam batendo palmas, celebrando o que está acontecendo. E cadê os presidentes das casas para defender o legislativo? Nada. No final do ano passado nós tivemos um deputado federal levando um tapa na cara no plenário de um deputado esquerdista do Rio de Janeiro. E nada. A indignação da imprensa? De forma alguma. Saíram para defender esse esquerdista, esse deputado do PT. Então, assim, a sensação que nós temos é que nós, enquanto deputados federais de direita, temos menos direito real do que um bandido, um traficante. E quanto mais alto nós falamos, quanto mais nós defendemos o que nós acreditamos, aquilo pelo qual nós fomos eleitos, mais alvos nós nos tornamos. Eu escuto direto as pessoas falando da Carla, a próxima é a Carla, é o Gustavo Geyer, é o Nicolas Ferreira, é o Eduardo Bolsonaro. Que país é esse que a gente está vivendo? Agora, enquanto isso, nenhum corrupto está preso mais. E a corrupção continua. Venda de votos, venda de apoio, continua. Mas nada se fala sobre isso. A imprensa simplesmente nem tenta investigar esses casos. O André Janones está lá, com rachadinha comprovada, solto, e não vai ser preso. Ao invés de perseguir criminosos, não. Nós temos membros do STF ligando para pedófilo para oferecer ajuda. Esse pedófilo, esse padre que vai ser investigado pela CPI. São Paulo. Não existe glamour, não existe autoridade nenhuma em ser deputado federal honesto e de direita hoje no Brasil. Existe o medo todos os dias de ser acordado pela Polícia Federal, porque você não sucumbiu à ideologia da esquerda. Porque você defende valores da família, valores do povo de bem. Então, quando alguém me pergunta, é assim que eu me sinto? E quando eu vejo que está chegando a hora de voltar para aquele... Eu não vou falar nada. Não está fácil. A gente precisa de muita oração. Nós precisamos de muita oração e alguma coisa vai ter que acontecer grandiosa. Uma paralisação do Brasil. O que está acontecendo no Brasil, se isso não for válido, de uma paralisação total, de todo cidadão de bem falar, chega, queremos a nossa democracia de volta. nossas liberdades, se temos que dar um basta nisso. Isso aqui foi um desabafo. Definitivamente, essa foi uma terrível semana para o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Aquele invasor de propriedade privada, chefe de uma quadrilhazinha de sem vergonha. Essa semana saiu um post, ele teve que deletar um post, onde ele admite sem perceber, esse é o nível da burrice do ser humano, ele admite sem perceber que o Bolsonaro elevou a renda em 33%, ou seja, aumentou em um terço a renda dos mais pobres do Brasil. Ele achou que estaria atacando o presidente, mas quando percebeu, havia elogiado o Bolsonaro como nenhum outro esquerdista jamais fez. Nem a imprensa, ninguém. Nem nós que apoiamos o presidente conseguiríamos elogiá-lo dessa forma. E Guilherme Boulos foi lá e enfiou os pés pelas mãos. O que a gente percebeu ali? Um analfabetismo funcional. Uma pessoa que leu um parágrafo, não entendeu o que tinha naquele parágrafo e simplesmente postou, porque os seus coleguinhas ali do sarau também não entenderam e decidiram postar. Ele percebeu a besteira quando foi avisado, apagou o post, mas o print é eterno, até fez um vídeo sobre isso, a gente morreu de rir. Aí agora vamos lá, uma segunda coisa. Uma das coisas que ele prega bastante é que para acabar com a pobreza, tem que se cobrar os impostos e os tributos dos que ganham mais para transformar esse dinheiro em benefício social. É o que o pessoal sempre diz, eles odeiam os mais ricos e eles acham que os mais ricos têm que pagar pelos mais pobres. Tudo bem, a maior forma de ver a vida, a gente pode até debater sobre isso. A questão é, ele tem uma dívida com a Receita Federal. É, o Guilherme Boulos, aquele que nunca trabalhou, tem uma dívida com a Receita Federal. A gente vai entender o que é essa dívida. O nome do deputado foi inscrito na dívida ativa da União por falta de pagamento de contribuição previdenciária. Preste atenção. Vou pegar o principal partilho. Um total de 44 mil. Está aqui, os débitos de Boulos. Gente, é o cúmulo da hipocrisia. Os débitos de Boulos, vou aumentar aqui para a gente poder ler melhor. Estão cadastrados na dívida da União. Sim, significa que após o processo administrativo, caso o débito não seja quitado, a Procuradoria vai entrar com uma representação junto à Justiça Social para cobrar o parlamentar. Ele vai ter bloqueio de conta, bloqueio de bens, essa coisa toda. A Receita não detalha as informações sobre as atuações das empresas de Boulos, mas a PGFN registra que os débitos estão relativos à contribuição dos segurados, ou seja, dívidas com a Previdência Social. Ele não pagou a Previdência Social de funcionários de uma empresa que ele criou quando ele foi candidato à presidência em 2018. Lembra daquela vergonha que ele passou, que ele teve só 600 mil votos? Então, ele foi candidato, ele recebeu 6,2 milhões, aí ele abriu uma empresa, curioso, né? Esse pessoal do PSOL adora abrir umas empresas assim, ele abriu uma empresa para poder gerir o custo da campanha, o gasto da campanha, o que é estranho, mas tudo bem, e ele não pagou os tributos que está cobrando 44 mil reais, no parâmetro, ou seja, ele não pagou 44 mil reais, que é justamente da Previdência, para as pessoas ali, mais velhas, para quem está se aposentando, para o INSS. Daí eu te pergunto, como que um cara que defende justamente a punição e a penalização de pessoas que fazem isso, faz isso na sua campanha para virar presidente? É o cúmulo da hipocrisia. E tem mais, olha só que interessante isso aqui. Em 2020, quando disputou o cargo de prefeito de São Paulo, Boulos defendeu custear um projeto de assistência social a pessoas em situação de extrema pobreza através da cobrança de dívida ativa. Ele está na dívida ativa e agora ele, em 2020, o projeto dele era fazer a cobrança da dívida ativa. Na ocasião, o parlamentar advertiu, o dinheiro tem, o dinheiro tem, o problema é a falta de prioridade. Uai, Boulos, então você não tem prioridade em ajudar os mais pobres, não? E acrescentou, eu vou ter prioridade em fazer isso. Outros prefeitos tiveram as campanhas financiadas por esses mesmos devedores. Eu não tenho rabo preso? Não, você só está devendo para a dívida ativa. Vou fazer esse enfrentamento. Ele chegou no segundo turno e conseguiu 2,1 milhões de votos. Cara, isso aqui é preocupante. Pessoal de São Paulo, como é que tem 2,1 milhões de pessoas que votaram nesse cidadão, nesse meliante aqui, gente? Pelo amor de Deus. Como é que 2,1 milhões de pessoas votou no cara do PSOL para a prefeitura de São Paulo? É uma coisa, assim, extremamente preocupante. E aí, pessoal? Vocês acham, você acha, você acha que se esse cidadão aí fosse um candidato de direita, teria ou não teria sua candidatura cancelada, pausada, caçada, né? Alguma coisa teria, né? Alguma coisa teria. E a mídia, aquela mídia tradicional que eu perdi muitos anos da minha vida assistindo aquilo em 2021, eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Esse povo é o dia inteiro mostrando buraco, falando coisa ruim, falando coisa ruim, e a gente está aqui absorvendo tudo isso com pânico, né? Não tem nada que passe aqui para tirar o pânico da gente, só deixa a gente com mais pânico ainda a cada dia que passa. 24 horas não tinha intervalo. No intervalo falava a mesma coisa, né? Aí nas propagandas mostrava os riquinhos lá, fique em casa, olha, nós estamos aqui fazendo uma torta, né? Só que você pobre não sabe que a gente tem ali alguns milhões que rende ali, né? Que rende na bolsa de valores quase 1% ao mês. Fique em casa, vocês não sabem, mas nós temos, então nós temos uma renda muito boa para ficar em casa, mas vocês, pobres, vendem o almoço para comer no jantar. Eles queriam obrigar a pessoa que vende o almoço para comer na janta a ficar em casa, porque eles estavam em casa, mansão, aquelas coisas mais lindas, apartamento lindo, né? É, o povinho do amor, é que é essa mesma aí, é essa mesma mídia aí, eu me libertei desse troço. Gente, vocês não sabem como é bom, né? Só quem se libertou vai saber como é bom se libertar desse povo. É muito bom, você se sente livre, sua mente fica livre. Nossa, outra coisa, aquela opressão, aquela enganação, aquela mentira aiada, né? O PSOL disse que irá quitar as dívidas de campanha do agora deputado federal Guilherme Boulos do PSOL contraídas na eleição de 2018, quando ele foi candidato a presidente da república e hoje pré-candidato à prefeitura de São Paulo deve 44,444,443 reais e 60 centavos à Receita Federal. A informação foi publicada inicialmente pela Veja e confirmada pelo Poder 360. O débito consta no CNPJ da empresa de nome da... Gente, o negócio aqui não é nem essa notícia aqui, não vamos ser hipócritas sobre essa notícia. Ah, você é sonegador. O negócio é que pregar uma coisa, né? Falar, bater em cima daquilo ali e não viver é que é o B.O. você bate em cima, fala, fala, nós somos contra a corrupção. Aí do outro lado tem um cara lá fazendo a rachadinha, tem o áudio dele falando da rachadinha e ele fala que o áudio não é a voz dele, não tem como provar que é ele, né? É, o Danones. Danoninho, Danoninho. Acusou todo mundo, né, Danoninho? E agora tá aí pego no mesmo laço que preparou. Só que ele não vai ser pego no laço porque ele faz parte do time lá que joga a favor, que joga com o juiz, com a torcida, com a imprensa a favor. Se tem um pênalti contra o outro time, a imprensa nem filma. Ela vai e muda a tela pra lá. Teve, o cara foi ali naquele pedaço ali do campo, fez pênalti, ele muda pra cá. Aí o juiz vai lá, não houve nada, não houve nada. Ela volta lá, mostra só o juiz dando cartão vermelho pro jogador da direita, né? É assim que funciona mais ou menos aí o esquema no Brasil hoje, infelizmente. só existe um time o outro tá em campo obrigado só pra dizer que tá pra tomar essa rafada porque não tem como um time jogar sozinho, mas pra dizer que teve outro time, pra dizer que teve vitória, teve embate, né? eu vencido é só pra dizer mesmo, mas no final esse time de direito aqui pode fazer 20 gols, se esse fizer um anula os 20 desse e esse que é o que valeu e esse que ganhou que é o todo poderoso, né? infelizmente.